Bom dia, família amada, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou Marli, dando início a mais um devocional diário nesta manhã. Aqui no canal, Marli Regiane, levando Deus à família. Sejam todos bem-vindos a mais este devocional, intitulado Jesus Ressuscita Lázaro. Amém? A passagem de hoje será no livro de João, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, convido o Senhor a se fazer presente neste nosso devocional, Pai. Aleluias! Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos entendimento, Senhor. Aleluias! Abra nossos olhos espirituais, Pai. Nos ajuda a compreender, Senhor, a Tua Palavra, os Teus mistérios, Senhor. Aleluias! Vai falando em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço e agradeço. Amém! Jesus ressuscita Lázaro. Vamos à leitura. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Amém? Vamos então refletir nesta passagem. Passagem ao qual é muito conhecida. Sobre a morte de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Alguns momentos da nossa história são tão desafiadores que ameaçam prejudicar quem nos tornamos, deixando um evidente marco de antes e depois em nossa vida. Pode ser, por exemplo, que alguém prometeu amar você e não tenha cumprido seus votos, deixando uma marca em seu coração. Ou talvez um diagnóstico ou uma tragédia tenha interrompido seus planos e você anseie por um novo começo. Ou ainda, podem haver perdas se acumulando em sua vida. Vez após vez, a Bíblia revela a alegria do Senhor em usar pessoas quebrantadas, tornando o que teria sido em algo completo, cheio de propósito, aprendizado, sabedoria e vida abundante. Enquanto Jesus caminhava nesta terra, ele e seus companheiros também não estavam imunes a decepções e dores. João conta que, quando Jesus recebeu uma mensagem das irmãs, Marta e Maria, informando a Jesus que seu irmão Lázaro estava doente, Jesus estava apenas um dia de viagem de Betânia, onde Lázaro morava, mas sua reação e decisão parecem confusas. Ele ficou onde estava por mais dois dias. Finalmente, quatro dias após a morte de Lázaro, Jesus chegou em Betânia e ouviu as comoventas palavras de Marta e Maria. Compreensivelmente, elas estavam questionando por que Jesus não havia ido antes. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diz o verso 21, mas Jesus sabia que um milagre de Deus seria manifestado e seu nome glorificado. Isso é algo que precisamos ouvir. Por maior que seja a nossa tristeza, Deus sempre tem um propósito, que pode manifestar a glória dele, através do nosso sofrimento. Jesus não se atrasou para curar Lázaro. Em vez disso, seu tempo permitiu despertar demais corações. Em outras palavras, não foi apenas Lázaro que reviveu naquele dia. Pode ser difícil perceber isso em meio ao sofrimento, mas as experiências escritas nas páginas de nossa vida não são aleatórias. Cada capítulo influencia o seguinte, moldando nosso sentimento e compreensão, nosso entendimento e sabedoria, de maneiras que também não teriam existido, se não tivéssemos conhecido a tristeza. Quando olhamos para além de nossa luta e entregamos nossas feridas ao Salvador, nossas histórias imperfeitas testificam do poder de Deus para ressuscitar coisas aparentemente mortas, para a glória de seu nome. Bendito seja o nosso Senhor. Deus tem toda a autoridade sobre tudo. Nada foge do controle do Senhor. Não cai sequer uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Aleluias! Deus é maravilhoso. Desde a formação da humanidade, Ele tem um plano perfeito. Não há erro nos planos do Senhor. Aleluias! E o que Ele tem projetado para mim e para a sua vida é glorioso. Às vezes passamos por lutas, às vezes o que estamos passando é difícil. Glória a Deus! E muitas vezes pensamos que Deus não está se movendo ao nosso favor. Mas creia que isto é o plano do Senhor. É o agir, é o trabalhar dEle. Para algo melhor ou maior. É para que muitas vidas mais possam reconhecer o poder e a glória do Senhor. A magnitude do trabalhar do Senhor. Aleluias! Ele é Deus soberano. Ele é Deus maravilhoso. Glória a Deus! Ele ama a cada um de nós. Somos muito preciosos para o Senhor. Confia no Senhor e no trabalhar dEle. Espera no Senhor. Aleluias! Continuamente. Sem reclamar. Sem duvidar. Aleluias! Amém? Guarde esta palavra em seu coração. Vamos orar para encerrar o nosso devocional. Querido e amado Deus, graças te damos por mais este devocional. Pela presença de cada um aqui no canal, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Pela tua graça. Pelos milagres, Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor ressuscita os nossos sonhos. Aleluias! Porque muitas vezes, aquilo que parece impossível para nós, parece que não vai acontecer. No momento certo, o Senhor dá a grande vitória. O Senhor nos surpreende. E o Senhor mostra o seu poder. Aleluias! Há muitos à nossa volta. Aleluias! Há, Pai amado, Pai querido, seja feita a tua vontade em nossas vidas, e não a nossa, Pai. abençoa cada um. Guarda cada um debaixo das tuas mãos poderosas. Fica conosco abençoando o nosso dia. É o que eu peço e agradeço para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Amados, agradeço a presença de todos aqui no canal, para mais este devocional diário, o nosso alimento espiritual. Glória a Deus! Glória a Deus! Logo mais à noite, às 21 horas. Oração da noite aqui no canal. Amém! Desejo a vocês um dia incrivelmente abençoado na presença do Senhor. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor. Um beijo no teu coração.